Cheguei a tempo Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos de cais Pequenos fragmentos de luz Falar da flor dos temporais Do céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer Um sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O river é um braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser Perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer Um sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O river é um braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser Perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer Um sonho acontecer mood Foam 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 Obrigado.